Olá boa tarde estamos ao vivo aqui hoje é quarta-feira dia 25 de março 2020 estamos aí na no meio da crise de pandemia do coronavírus aqui no Brasil e em todo mundo e estamos hoje com uma live aqui com um parceiro nosso da GFAI Everton Rocha da um dos sócios da Dump Hold bem-vindo Everton Olá Caco tudo bem que situação nós tem a gente se encontrar nesse nessa situação gostaria de fazer uma live com assuntos mais leves né mas é um prazer estar aqui com vocês aqui e eu intuito nosso aí é gerar um grande grupo que possa ajudar você a superar essa crise sair menos impactado possível né Exatamente bom nosso tema que hoje é o empreendedor como sobreviver em tempos de crise e pandemia antes de a gente entrar no tema só relembrando aqui a todos os nossos ouvintes todos nossos né todo mundo que tá vendo aqui e todas essas lives que a gente tem feito a gente começou na semana passada no dia 19 o Janser Leanderson e eu falando um pouquinho aí de impactos aí de corona e como é que a gente tava vindo isso aí e como lidar com seu planejamento financeiro tá gravado essa aqui vai estar gravada amanhã teremos uma uma novo webinar já vou anunciar aqui às 15 horas com Luiz Fernando Figueiredo que é ex-diretor do Banco Central nos tempos de Fernando Henrique foi um dos fundadores da do Gávia né um dos maiores redpandes aí de maior sucesso aí do Brasil e tal e é um dos sócios principal hoje da Mauá investimentos né então Luiz Fernando vai estar aqui amanhã comigo também falando sobre a visão da economia atual e como isso impacta no seu planejamento financeiro na sexta-feira ao meio dia voltaremos Janser Leanderson e eu para falar sobre planejamento financeiro de novo e como esses o que pode acontecer os cenários que podem acontecer de uma de um isolamento mais longo ou mais curto né tudo isso que tem se falado aí várias posições políticas inclusive sendo colocadas de um lado e de outro mas independente de posição política como é que cada pessoa pode se preparar para os cenários que estão aí à frente né então isso vai ser importante então amanhã dia na quinta-feira dia 26 com Luiz Fernando dia 27 na sexta-feira ao meio-dia daí Janser Leanderson e eu estaremos aqui de volta mesmo canal mesmo site GFAI.com.br barra webinar vão estar sempre lá o link para você entrar aqui ou já entra aqui direto pelo canal do YouTube da Academia GFAI a Academia GFAI tem tem várias muitos outros conteúdos aqui que você pode entrar lá mas então já apresentei o o Everton aqui e acho que o Everton sim para dar uma contextualizada para você que está ouvindo a gente aqui por favor já vão colocando as suas dúvidas aí também a ideia é que ele fale aqui alguns minutinhos 10 15 minutinhos sobre o que que ele tem visto lá na pódia pódia é uma é um escritório de contabilidade bem interessante bem especializado porque o que eles fazem atender profissionais liberais pequenos empresários então é a pessoa certa para falar sobre a sobrevivência nesse momento de crise né então a o que ele vai trazer aqui para gente se você é um pequeno empresário profissional liberal como é que você pode surfar nessa onda que eu pelo menos não levar tanto caldo dessas ondas todas aqui e o que fazer dali para frente contar alguns casos inclusive do que os clientes dele já estão fazendo o que que ele já tem visto então a ideia é ser bem interativo né a partir do daqui uns 10 15 minutinhos aí o Everton começa a responder as perguntas então por favor vão colocando as perguntas aí no no chat que eu vou selecionando aqui trazendo na medida que for aqui for sendo relevante importante aqui que a gente precisar tá bom Everton então conta aí para gente assim primeiro lugar né talvez os empreendedores estão sobrevivendo como é que eles estão se preparando conta um pouquinho para gente dessa experiência como é que você tem visto a coisa legal o caco e é importante ressaltar que nós também estamos todo nesse olho do furacão também tentando sobreviver então muito do que eu vou falar aqui para vocês também são atitudes que nós também lá na up road estamos praticando também porque nós não somos um profissional liberal né porque nós temos colaboradores temos equipe tudo mais mas o conceito de contador atividade em si é uma atividade de profissional liberal tem muitos contadores também trabalhando sozinho eu faço parte de um grupo de mentoria que nós estamos ali divulgando a estratégia todo momento o que pode ser feito né como você bem colocou o escritório ele tá completando esse ano 10 anos de vida e é como eu brinco com meus sócios lá que de presente a gente vai ter que mostrar para que veio né nesses 10 anos é nós temos aproximadamente 500 clientes um pouquinho mais clientes e 10 se eu falar para você que 95 97 por cento são de profissionais liberais a uma grande uma grande atividade que a gente atende lá é a atividade de corretagem de seguros então dentro desse número sei lá uns 350 são corretores seguros mas tem muitos outros profissionais também engenheiros arquitetos e tudo mais e quando vocês fizeram um convite é para a gente fazer essa primeira esse primeiro movimento primeira live eu achei muito interessante porque eu comecei a conversar com os meus clientes e já comecei a ver pô pessoas que estavam bem né tudo tava indo muito bem 2020 tava economia voltando tava reagindo bem nós mesmos se você for parar para pensar eu já tinha comentado com você em reuniões anteriores que no ano passado o que eu tinha é efetuado 130 vendas em 2019 nesse mês nesse ano de 2020 até março a gente já tava já tinha batido 50 vendas quer dizer eu já tava indo numa pegada muito forte e aí veio esse balde de água fria mas que também pode ser uma água fria para você ou para lavar o seu rosto ali acordar ficar esperto e aproveitar as oportunidades como esses meus clientes já tem feito e aí a gente quer aqui compartilhar para vocês e uma coisa que precisa ficar claro porque assim nós estamos vivendo um turbilhão de notícias né eu tenho na medida do possível evitado de ficar porque estamos todos trabalhando home office então fica muito fácil a gente trabalhar com a televisão ligada tenho me pedir policiado para não ficar toda hora assistindo televisão porque é uma briga cada um falando politicamente falando aí cada um defendendo uma má questão e aí isso gera uma grande incerteza no mercado as pessoas não sabem se ficam em casa as pessoas não sabem se vão trabalhar enfim e e isso pode se arrastar nós temos estatísticas aqui no grupo nosso de mentoria que a gente tem analisado a gente tem um número norte que seria é menos do que 20 semanas é razoável dizer que não vai passar esse turbilhão nós só passamos a primeira então ainda tem 19 semanas para você enfrentar pela frente então amarra aí seu cinto de segurança se segura porque o negócio vai ser complicado e aí parece que nessa uma semana a gente viveu quase um ano né porque tanta coisa aconteceu que a gente fica desesperado então a primeira coisa que eu quero comentar para vocês aqui deixar muito claro para vocês é o seguinte um conceitinho quem tem caixa é rei nesse momento quem tem caixa é rei se você tá lá na sua empresa se você tá na sua atividade você tem um colchão de segurança daquele como brinca na propaganda lá quando mexe o outro não sente beleza você vai passar por essa crise tranquilinho você vai ter prejuízos lógico mas vai sobreviver nós estamos falando aqui de sobrevivência agora se você não tem um caixa como a gente tem visto estatísticas aqui do mercado que a grande maioria das empresas do Brasil não tem caixa para sobreviver um mês de vida um mês sabe que é isso não tem caixa para viver um mês então certamente você vai passar muitas dificuldades e aí você precisa se preparar você precisa se mexer estar aqui dentro dessa live é uma atitude você tem feito e só que não adianta também você só pegar os conceitos e não aplicar você precisa se mexer precisa agir ou reagir no caso para que você não seja engolido aí por todos esses problemas e um segundo ponto que eu queria abordar aqui que é muito importante também tá com é o seguinte o você planejador financeiro certamente você já vinha ali numa pegada com seus clientes planejando o ano de 2020 os próximos anos né uma das tarefas que vocês fazem muito bem como planejado né já 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 fui cliente já faz sou planejado é uma coisa muito bacana que se faz dentro do planejamento de pessoa física é legal você já construiu seu colchão de segurança legal mas o que que você quer quais são seus objetivos de um dois três cinco até você pensar na sua aposentadoria é os projetos que a gente fala isso os projetos de um dois três cinco anos e essa crise toda tá dando uma bagunçada no nossa relação de tempo então assim é não dá mais para pensar longo prazo agora longo prazo nesse momento é um mês é eu recebi uma mensagem para o WhatsApp achei interessante olha cara longo prazo agora para você é um mês médio prazo é uma semana e curto prazo é um dia e isso é a grande coisa de verdade você precisa agora mais do que nunca controlar o seu caixa diariamente a gente já tem visto empresas que já estão tendo uma influência muito grande a gente tem visto empresas estão tendo dificuldades de vendas né agências de turismo restaurantes e tudo mais então agora é hora de você controlar o seu caixa muito fortemente do mesmo jeito que a G5 faz todo esse planejamento para pessoa física infelizmente a grande maioria das empresas não fazem para pessoa jurídica né são muito poucos mas como a gente tá falando aqui de um grande público profissionais liberais muitos desses profissionais liberais os ajudados pela G5 já tem isso muito bem encaminhado vai ter que fazer uma revisão vai ter que chamar seu planejador financeiro fazer um review ali tal ver o que que dá que dá para apertar aqui o que dá para renegociar ali mas isso é extremamente importante para você que é um microempreendedor você começar a fazer a gestão do seu caixa para ontem certo então isso é uma coisa que eu queria deixar bem bem claro aqui só vai sobreviver quem tiver caixa é quem tem caixa é rei e nessa situação eu queria entrar num outro aspecto porque a gente tem visto que o governo tem soltado algumas medidas para amenizar esses problemas de caixa da população das empresas principalmente né eu tenho visto notícias aqui dizendo assim né é em grupos é que essa crise ela vai fazer ela vai matar mais CNPJ do que CPF e é uma grande verdade né muitos empresários já estão sofrendo mas você precisa você precisa se apropriar de algumas medidas que o governo tem soltado e que faz sentido para você como por exemplo a maioria dos profissionais liberais a grande maioria está empadrada dentro de um regime de imposto chamado simples nacional conhece carro simples nacional sim show então simples nacional ele é um regime que ele tende a beneficiar o pequeno empresário e aqui pequeno pode ser enquadrado até 4 milhões e oitocentos não importa mas de faturamento ano isso de faturamento ano ele tende a juntar todos os os valores ali todos os impostos ali é todos os impostos em uma única guia e o governo como dentro desses impostos praticamente são sete tipos de impostos diferentes né alguns federais outros estaduais outros municipais o governo ele só pode responder por ele no como ente federativo então ele já se expressou dizendo olha dentro do do simples nacional eu estou postergando e as partes federais ou seja estão dentro da guia do simples nacional você só vai pagar a parte que é estadual para quem é comerciante não pensa aqui quem tem um pequeno negócio é que está voltado a produto ele vai ter que pagar dentro do simples nacional só a pequena parte que é relacionado a ICMS e os grandes a grande maioria que provavelmente é profissional liberal ele está enquadrado no imposto municipal que é o ISS né então dentro dessa guia do simples nacional ela vai ser também postergada a parte federal você vai recolher só a parte do ISS a Everton como que vai fazer isso cara ainda não tá nada definido só falar o seguinte que vai ser postergado como ainda não sabemos e também por enquanto nem estados nem municípios soltaram nenhuma nenhuma medida nenhuma não soltaram nada de que também vão postergar parte deles né até onde eu tenho aviso pelo menos aqui em São Paulo não né em São Paulo não é outros municípios a gente não sabe eu tenho acompanhado o pessoal da mentoria mas os que eu tenho bastante pessoas espalhadas pelo Brasil aí a grande maioria das principais capitais ainda nada prefeitura omissa nessa questão de abonar ou não é mais federal sim ah mas como vai funcionar isso praticamente eles vão pegar as guias da competência março competência março ela vence em abril então você precisa ficar muito muito expresso aqui porque tem muitos clientes nós já estão ligando lá falando assim eu não quero pagar a guia que vence agora em margem não a guia de vence dia 20 de março ela é referente a fevereiro então o governo não está abrindo mão desse caso ele está abrindo mão do da parte dele de março abril e maio beleza e aí como que vai ser esse pagamento é ver que ele vai ser postergado para você pagar respectivamente em outubro novembro e dezembro e aí começa a cair um grande problema que você vai falar assim mas é ver que cara se você vai ter que pagar isso em outubro novembro e dezembro não vou ter que pagar também décimo terceiro lá em novembro e dezembro eu vou ter que pagar então a guia do meu simples nacional de novembro e dezembro e mais uma parte da guia do que ficou para trás de maio e de junho e mais o meu décimo terceiro a primeira e segunda parcela e aí então você não precisa avaliar se isso faz sentido para você ou não quer dizer o que o que você está me falando assim o que o governo federal também está falando é que ele vai abrir mão dessa receita não é uma isenção pergar o pagamento né vai ter uma cobrança de juros tem algum algum encargo sobre sobre isso não nesse sentido não na postergação não não vai ter nenhum tipo de multa e de juros mas é isso que precisa ficar muito bem claro aqui não é uma isenção ele não tá dando dinheiro para você olha eu não vou receber a guia eu tô te perdoando essa guia não ele só tá empurrando para frente tá tirando do que você ia pagar em abril maio e junho e tá jogando para é outubro novembro e dezembro ah talvez tivesse fazendo mais sentido se ele jogasse isso talvez para janeiro fevereiro e março mas não sei quem desenhou essa lei enfim mas também nem faz sentido a gente ficar comentando o que importa o que está válido é isso então você precisa fazer você precisa pôr na ponta do lápis aí agora né pensar se faz sentido para você optar por isso ou não se é melhor você pagar completo ou se é melhor você não pagar ou se de repente você vai avaliar se de repente não faz nem sentido você não pagar nada é assim é planejamento caixa quem tem caixa errei de repente não boa diga não pelo menos da parcela federal que tem essa possibilidade mesmo se tiver o dinheiro para pagar então separa a conta coloca num cofre lá numa conta que vai ser só para isso para pagar outubro novembro de dezembro pelo menos algum rendimento você tem disso aí né e eventualmente pode usar para alguma outra coisa se aparecer alguma outra necessidade né com certeza é o que provavelmente faz mais sentido né com certeza ser conservador você vai lá já que eu não sou obrigado a pagar beleza vou me valer isso daqui você precisa se apropriar desse benefício guarda esse dinheirinho lá se tudo caminhar bem se você recuperar show lindo maravilhoso você vai pagar essa guia lindo beleza não teve multa não teve juros show de bola se tudo der errado se o seu caixa apertar e você necessitar e talvez você vai ter que rever esse planejamento né infelizmente nós estamos tratando aqui de sobrevivência e temos muitas atividades que estão infelizmente como que a gente vai tratar uma agência de turismo não tá conseguindo emitir nenhum bilhete a gente tem bastante a gente tem bastante gente do turismo aqui viu então já tem perguntas pipocando aqui sobre sobre turismo né né N de atividades estão aí e aí só para complementar essa questão também uma medida muito parecida com essa é a do fundo de garantia o fundo de garantia ele também está sendo postergado não é isento não tá sendo perdoado de você tá então ele também está sendo postergado mais ou menos na mesma linha ele vai pegar também a guia que vence em abril maio e junho só que diferente do simples nacional que tá jogando para o final ele tá falando assim eu vou pegar isso aqui tudo e vou dividir em seis parcelas começando a primeira em julho então ele tá falando assim ó pega abril maio e junho que é primeiro primeiro semestre o que faltava ainda para pagar e eu vou refinanciar isso dentro do segundo semestre então ele tá sendo até menos benevolente do que o gestor o pessoal gestor do comitê gestor do simples nacional o simples nacional ainda tá dando uma colher de chá melhor aí precisa também fazer conta se faz sentido de repente eu tenho um funcionário registrado valor de piso será que faz sentido eu reparcelar em seis vezes não sei aí a gente tem que cada caso é um caso né não podemos jogar ninguém mas com certeza uma empresa por exemplo como nós temos lá no escritório empresa de tele atendimento que tem lá seus 200 funcionários por aí isso aqui caiu como uma luva precisava de uma medida dessa né então é extremamente importante você se valer disso beleza tem outras medidas trabalhistas também que eu acho que caberia até você de repente numa próxima live colocar porque é muito específico era bom fazer um advogado trabalho trabalhista no sentido que tá sendo possível é antecipar férias tá sendo possível dar férias coletivas então tem N coisas aí tá mais nessa seara aí de trabalhista que faz sentido é a gente se apropriar também desses benefícios mas tem que fazer conta porque às vezes de repente eu tô vendo eu recebendo muita solicitação de rescisões lá no escritório eu falo mas peraí mas se você for rescindir o contrato você vai ter que desembolsar dinheiro para pagar né então será que faz sentido eu tô vendo pessoas querendo colocar também férias uma parte das férias você vai ter que pagar apesar de ter o benefício de você pagar o terço constitucional só lá também junto com 10 terceiros quer dizer tá embolando tudo para o final do ano mas uma parte você ainda vai ter que pagar junto com uma época do salário então precisamos muito você precisa muito da ajuda do seu contador para entender se isso faz sentido para você ou não mas do ponto de vista de que está sendo está acontecendo alguns movimentos para que você possa postergar os impostos isso é caixa direto na sua mão você tem que se apropriar acho que seria legal até desse sentido tem uma tem uma pergunta aqui do que o mauro colocou quando colchão não suporta metade dessa expectativa de 20 semanas qual o momento de iniciar as negociações ou renegociações de despesas fixas futuras e daí talvez seja aluguel talvez seja fornecedores enfim pode ter uma série de questões aí que você que você que você aconselharia o que você tem visto dos seus clientes mesmos fazerem para ontem cara para ontem é assim quanto mais caixa por mais que você tenha expectativa de você ter aí um colchãozinho que ele não tá suficiente já começa a negociar eu vou dar um exemplo aí agora é nosso mesmo aqui eu tomei a liberdade na segunda-feira você conhece lá o skyline que a gente fica eu tomei a liberdade para ligar para imobiliária eu falei olha imobiliária acontece o seguinte nós temos aqui é um negócio assim 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 assado temos um contrato de cinco anos nós temos aqui três anos já pago bonitinho você pode puxar meu histórico aí eu estou pagando o boleto desse mês integral belezinha só que você tá acompanhando o que tá acontecendo com o mercado os meus clientes também estão sendo impactados diante disso o proprietário do imóvel consegue me ajudar e aí tentei uma negociação com ele no seguinte sentido olha pega esses três próximos e aí já fica a dica aqui pega esses três próximos meses de aluguel eu pago o IPTU e eu pago condomínio para você não ter desembolso preço de caixa você direto mas pega esses últimos três aqui joga no final do contrato e se você vai ter reajuste lá beleza eu pago preço reajustado não tem problema mandei essa proposta hoje eu já recebi a resposta ele falou assim ó eu tentei dar uma vamos dizer assim tentei negociar como se fosse um simples nacional jogar para frente ele me veio com uma resposta como se ele fosse um um FGTS eu falo na hora vamos fazer o seguinte eu faço o seguinte eu pego 50% do valor dos próximos você fica isento de pagar mas você vai reparcer lá isso já imediato no quarto boleto em diante a gente vai pegar isso vai dividir isso alongar no ao longo dos dos outros dois anos de contrato beleza já tá me ajudando se chegar já já deu ok start aí a redução se chega lá na frente a gente precisar renegociar vai ter que negociar então isso não só com aluguel mas nossa operação especificamente utiliza muito de sistemas então entre as pessoas e os sistemas eu prefiro ficar com as pessoas pagar o salário para as pessoas as pessoas terem que produzir de modo manual terá desimpressão quanto eu consegui honrar com isso é um compromisso nosso do escritório a gente chamou a equipe tudo explicamos não é essa mas é o seguinte né tudo dói então quando eu tirar um software aqui eu vou precisar mais do que e nunca de vocês para entregar então eu tô tirando que um robô fazia para passar para você então não existe almoço grátis então mas já conseguimos aliviar a reduções de custo então despesa igual unha tem que cortar todo dia nem cortar todo dia tem outra questão aqui que o Flávio coloca e trabalha com turismo e acho que é um bom gancho para você contar um pouquinho do que você tem visto dos seus clientes aí de é que eu sei que você tem clientes de muito corretor de seguros mas você tem também muitos outros muitas outras modalidades muitas profissões aí que vocês atendem também né mas do turismo por exemplo né o que fazer dentro dessas 20 semanas a gente tá falando 20 semanas pode ser mais pode ser menos ninguém sabe né e esse é o tema aliás da nossa live de de sexta-feira que vai ser até o meio-dia tá é falando de planejamento financeiro mesmo é com nesse momento de incerteza aí de quanto dura esse isolamento além de enxugar custo tem mais alguma coisa que dá para fazer para resistir e daí a pergunta é talvez o que você tem visto seus clientes fazerem se mexer em ter de algumas ideias né que você consegue compartilhar aqui para o Flávio e para todo mundo que tá ouvindo a gente cara eu assim lá no escritório atividade de turismo é bem pouquinho eu tenho duas agências de turismo lá duas agências de turismo o que a gente tem visto que eles têm feito é basicamente porque nesse momento assim o turismo é exatamente uma das atividades que estão muito afetadas porque você não pode sair de casa né não é nem a questão de não pegar avião porque de repente para falar legal eu não posso fazer viagens internacionais ou nacionais mas posso fazer um movimento aqui interno né mas infelizmente a atividade de turismo e ela é uma atividade que vai ser uma uma que estão mais sofrendo porque não tem muita coisa que fazer a não se enxugar o custo eu tenho visto algum movimento de pessoal é um dos nossos clientes aqui ele já vinha nessa questão de 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 infoprodutos é mas voltado a mostrar como que lá fora é nas atividades lá fora de turismo as pessoas estão conseguindo conseguindo prospectar fornecedores e tudo mais uma pegada meio turismo com importação mas ele é muito específico talvez não seja o caso de todo mundo é turismo infelizmente é redução de custo na cabeça cara agora tem outras atividades aqui que já tá conseguindo fazer outras coisas é só para ficar um pouquinho no turismo como tem bastante turismo aqui eu vejo a Rogéria tem várias outras pessoas aqui que já foram lá na GFA inclusive em vários eventos da Rogéria aqui também bem-vindos todos aqui na live duas coisas dois comentários aqui talvez até uma pergunta para vocês e para colocar aqui no chat e contribuir aqui com a gente e com todo mundo que vai ver isso aqui depois eu participei de uma live de um pessoal dos Estados Unidos na semana passada e o fulano comentou que ele vai programar uma viagem para outubro comprou passagem de primeira classe praticamente o preço que ele pagaria de econômica né porque os preços agora estão muito baixos obviamente que ninguém pode viajar mas inclusive os preços para o futuro assim ele falou cara eu espero que até outubro daqui a seis meses a coisa já esteja um pouco mais assim não acho que vai estar normal o mundo vai estar igual mas que já vai dar para viajar então já comprei a minha passagem sabendo que é um risco mas eu comprei por um preço ridículo aqui uma passagem de primeira classe já bucou hotel também e tal em preços que ele jamais faria no mundo atual então isso é uma coisa e é outro comentário que eu vejo comentando com uma pessoa mais ou menos do ramo é que ela está tentando pensar bom esse meu conhecimento aqui de turismo de além de vender passagens futuro de pacotes alguma coisa assim será que tem algum conhecimento que eu consigo aqui fazer lá fazer um webinar vender um curso fazer uma coisa online então é realmente um momento que é muito que a gente falou também na quinta-feira passada naquele nosso primeiro webinar é muito de você conseguir se reinventar né ser criativo entender quais são as suas habilidades quais são as suas as suas capacidades aqui e tentar fazer do limão a limonada aqui que é o chavão aqui mas que é um que é esse momento né que outras profissões aí você tem visto com dificuldades e com criatividade sendo usado isso sim que é o que você comentou é essa agência inclusive inclusive que eu tô dizendo eles estão indo partindo para um infoproduto e tudo mais e eu tenho visto muitas pessoas fazendo isso você quer ver também uma atividade que tá sofrendo bastante academia você não tá podendo abrir academia certo então o que eu tenho visto aqui que eu tenho visto eu tenho aqui academias que eles são especialistas em jiu jitsu eu tenho academias que são especialistas em dança e tem academia de ginástica menos marombeiro lá tal e muitos personal trainer o que que eles estão fazendo os caras estão transformando seus instagram pessoais seus perfis do instagram em um close friends e vendendo uma assinatura ali de repente 19 e 90 29 e 90 ensinando exercícios que podem ser feitos dentro de casa né então a pegada de exercícios dentro de casa na Everton pô mas o cara não vai conseguir é ter a mesma receita que ele tinha na academia claro que não óbvio mas aqui nós estamos falando no tema é sobrevivência 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 se der certo se ele conseguir ter uma renda extra ótimo maravilhoso mas a ideia é sobrevivência que é outra coisa que eu tenho visto bastante aqui e talvez você tenha bastante ligação também coaching psicólogos que que eu tenho visto a gente tem lá casos no escritório pô tá todo mundo trabalhando em home office né todo mundo trabalhando em home office né como você acha que estão a cabeça a cabeça das pessoas dos funcionários das empresas nesse momento um baita de um turbilhão então empresas grandes empresas que têm caixa estão contratando esses profissionais para que faça um trabalho de acompanhamento com as pessoas dentro de casa dentro de casa para pô tô aqui estamos aqui ó vamos o que tá acontecendo me fala nós no escritório nós estamos nós assumimos isso pra 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 nós gestores do projeto todo dia de manhã 8 horas da manhã antes de começar o dia a gente faz uma sessão vinha lá é pelo zoom tal para saber que que tá acontecendo que estão que tá pegando e e pra pessoa não se sentir sozinha né porque cara de fato trabalhar em casa isolamento ele acaba impactando na gente a gente fica assistindo televisão ou trabalhando assistindo televisão sendo impactado com notícias ruins toda hora toda hora então tem empresas que estão indo para essa linha de orientação e ajuda empresas de terapia lá no escritório que eles estão fazendo também meio que um close friends para a pessoa todo dia de manhã ele já escolhe uma playlist no spotify ele tem uma playlist na spotify fala pro cliente dele fala ó essa é a playlist aqui nós vamos seguir essa playlist 8 horas da manhã a gente vai fazer uma live em grupo aqui e eu vou conduzindo você a conversa vou conduzindo a conversa pra você como que a gente vai fazer pra você se ter um momento de reflexão ter um momento de calmaria você poder organizar suas ideias quantas decisões difíceis nós vamos ter que tomar nesse momento com a cabeça conturbada não é verdade então tem muitas pessoas que estão fazendo isso não foi muita 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 gente indo para essa linha não isso acho que é que é fundamental e o mundo tá aprendendo a trabalhar muito mais online né tem muita reunião que as pessoas estão vendo que são inúteis né tem muita e tem muitas coisas que muitos paradigmas aí de que é impossível fazer online etc que realmente estão estão caindo por terra vou aproveitar para deixar um recadinho aqui para todo mundo tá ouvindo a gente se já não conhece é um serviço que a jefa está oferecendo essas semanas agora é de um atendimento gratuito voluntário de meia hora para todo mundo que quiser ter alguma luz nas suas finanças que tiver alguma dúvida pontual que quiser saber em das finanças pessoais né nesse caso como é que eu faço né com seja com crédito com investimento né todas as questões hoje em dia de finanças podem estar passando uma turbulência grande então a gente abriu na semana passada essa possibilidade de ter esses atendimentos gratuitos que a gente chamou de SOS minhas finanças então você clicando em g5.com.br barra SOS minhas finanças você consegue agendar esse seu atendimento aí de meia horinha com um planejador financeiro que vai te ajudar a ter alguma luz aí em alguma alguma questão pontual tá tem mais perguntas aqui mais coisas chegando aqui voltando talvez um pouquinho para a questão tributária aí legal aqui que a Rogéria comentou sobre a questão do turismo né estão começando a surgir oportunidades turismo vai renascer profissional ter oportunidade de ficar com cobrança pelo seu serviço e a Marta concordando com ela e os clientes estão ativos esperando a tempestade passar aí vai passar a gente sabe disso e quando vai ser a gente não sabe mas que vai lá tinha uma pergunta aqui de simples né voltando aqui a uma questão mais técnica talvez da Sandra perguntando quem quiser e puder pagar o simples agora pode pagar vai receber o boleto para pagar em abril vai receber o boleto para pagar em abril quem quiser é vai ser perfeitamente possível gerar dados normal né pensa o governo assim a ideia dele ele dá uma colher de chá para quem está precisando quem tem caixa e não quer fazer parte disso vai poder receber sua guia normalmente e pagar entendeu ainda aqui no ainda que é perfeitamente possível que quando você receber a guia ela saia com o vencimento lá por exemplo 20 de outubro nada está de você é um código de base você lá e pagar essa guia dentro do mês de abril para não se acumular entendeu é perfeitamente possível o capo eu queria só abordar mais uma coisa também para quem é para quem é micro empresário aí eu vou falar de lojista que tá com a porta fechada né nós temos aqui bem poucos casos no escritório mas logo que a gente identificou essa questão toda a gente ligou é pronto um dos nossos clientes que a gente tinha porque eu a grande dificuldade que um lojista tem é porque a grande maioria não tem um cadastro muito bem feito dos seus clientes então assim é uma dica que eu queria deixar aqui é que assim ó agora quem não tem para conseguir vai ficar difícil e tudo mais mas crie o hábito de criar um cadastro de clientes ainda que você logista o cara pega o telefone do whatsapp dele pegue é o telefone fixo porque nesse momento em que você está com porta fechada nada impediria impediria te impediria que você está trabalhando no formato de livre que está crescendo para caramba para caramba eu tenho aqui um um açougue que a gente faz a contabilidade e assim que a gente identificou lógico o açougue não está dentro daquelas daquelas empresas que podem estar com a porta aberta e tudo mais mas eu falei para ela assim quando já começou essa crise eu falei assim olha érica faz o seguinte todo mundo que aparecer na sua loja agora você começa a pegar o telefone do whatsapp e cadastro porque porque se isso se prolongar se isso der uma crise sistêmica sei lá o que acontecer você tem o cadastro de todo mundo e se você tiver seus produtos aí você faz um delivery você já viu algum açougue integrar delivery não nunca vi pois é então de repente você vai ganhar esses caras tudo né os seus concorrentes lá do lado tem três na sua rua ninguém tá pensando nisso os caras estão lá só com a porta aberta tentando vender e tá aquele pau cadastro é tudo tanto é que quando você vai fazer qualquer coisa em instituição financeira se você não tem seu cadastro muito bem feio dentro do banco você não aprovado em nada cadastro é tudo a pessoa precisa te conhecer inteiramente para poder confiar em você e fazer seus trabalhos então é uma dica que a gente tem eu já queria conectar porque eu também tenho muitos profissionais de ti lá no escritório e os caras estão falando assim para mim o eberto ferrou agora porque as empresas grandes estão parando os projetos beleza amigo agora é a vez das pequenas não é mais das grandes quantos dessas empresas aí que nós estamos acabando de falar pequenos comércios não tem uma um canal de distribuição através de aplicativo através de delivery você pode ajudar esses caras aí mandar adianta você querer fazer um projeto da NASA para o cara fazer um negócio simplificado né mas extremamente importante agora quem tá com a porta fechada virar a chave para o digital e trabalhar assistência aí eu vou falar um pouquinho aqui como empreendedor também além de entrevistador aqui do do eberto e falar um pouquinho do que a gente tem visto também na acho que esse exemplo que você deu do açougue é muito legal não só para o seu cliente açougueiro mas para você que está ouvindo a gente entender também o valor que tem o prestador de serviço de qualidade que pensa pelo cliente que pensa para o cliente que faz de fato um serviço para o cliente por isso que eu admiro tanto tempo hold cara vou fazer um jabazinho aqui no nosso parceiro né porque são empreendedores é que olham para cada um desses 500 clientes realmente para adicionar valor para fazer não é não é emitir guia e fazer débito e crédito é realmente pensar no negócio é assim que eles se diferenciam é prestando um serviço de altíssimo valor para o cliente então até colocar de novo aqui o site deles aqui porque acho que vale a pena fazer essa essa propaganda até agradecer de novo a presença aqui a gente tem um monte de outros comentários aqui coisas para fazer mas você empreendedor pensa que a gente está falando aqui puxa como é que eu vou sobreviver etc para mim uma das coisas sim cash skin né o dinheiro no bolso é a coisa principal a segunda coisa é cuide do seu cliente esteja próximo do seu cliente liga porque você não tem nada para falar você não tem um um produto para vender se sua loja está fechada se seu cliente não vai viajar agora etc liga para e fala meu como é que você tá como é que está a família como é que vocês estão passando por esse momento tem alguma coisa que você precisa às vezes as pessoas nesse isolamento também estão precisando falar com alguém estão precisando desabafar fazer alguma coisa ficar próximo do cliente é uma coisa que vai fazer seu cliente ficar com você por muito mais tempo então a gente não pode pensar só nesse momento de crise a gente tem que pensar também que a gente vai continuar no mercado vai continuar fazendo coisa aqui então é um pouco do que a gente fala também lá na academia GFAI né onde eu dou aula de empreendedorismo e acho que esse exemplo do do Everton aqui com o cliente dele do açougue é fantástico para demonstrar que uma prestação de serviço é fundamental você estar próximo do teu cliente para adicionar valor para ele além do que ele está esperando se ele está esperando você faz a débito crédito emita a guia folha de pagamento você está pensando no negócio dele dando ideia porque você conhece o negócio dele porque você conhece o seu cliente né então acho que isso é fundamental e eu sei você quer ver uma outra coisa também assim um grande público que nós atendemos lá são de corretores de seguros e aí você pensa o seguinte corretor de seguros também é um um liberal que está desesperado porque o que ele está lendo qual a leitura que ele está fazendo olha as pessoas estão em home office o que que vai acontecer ela não vai sair de casa ela não vai sair de casa ela não vai querer renovar o seguro do carro dela porque o seguro dela o carro dela vai ficar guardadinho em casa e aí a gente já tá começando a ver um movimento das pessoas realmente pensarem dessa forma e aí o corretor de seguros a gente tem lá porque esse público é o nosso maior público nós temos lá um grupo do telegram exclusivo para corretor de seguros chama corretor protagonista onde a gente coloca dicas praticamente diariamente do que ele pode se fazer mas eu já queria deixar uma dica aqui por exemplo o corretor fazer exatamente o que você falou o corretor de automóvel principalmente o corretor que é mais do mercado de automóvel ele tem o hábito de ligar para o cliente dele uma vez por ano só na renovação da automóvel né então como é que você marca a presença no seu cliente uma vez falando com ele no ano então agora é a hora de você começar a entender como que esse cara tá o que que dá para fazer e você não esperar ele chegar com o problema de ah quero reduzir você já chegar com a solução a beleza se você já sabe que é possível o cara vai chegar em você vai falar assim eu tenho minha pólice da porto seguro é super caro porque a porto seguro é elite do seguro é uma excelente prestadora de serviço e tudo mais nesse momento eu preciso fazer caixa meu carro tá guardado dentro da minha casa eu quero é para que você vai ficar esperando o cara chegar e você falar que ele não quer mais renovar o seguro e você já não chegar com uma solução para ele de repente de uma uma seguradora que é um custo mais acessível mas que está protegendo que você está protegendo ainda tem cobertura os carros por exemplo uma liberty uma liro sei lá enfim né outra coisa muita das pessoas hoje também tinha lá uns planos de saúde é top do mercado bradesco sul-américa ou mint de repente essas pessoas aí né vão passar dificuldades mas vai deixar de ter o seguro saúde não coloque eles num outro produto em quadro e eles façam façam é empadramento das necessidades das pessoas e o que é mais legal caco quando um cara vende um produto de saúde por exemplo de uma operadora ele pode ganhar até 200 por cento de comissão de agenciamento 200 por cento se esse cara tava pagando cinco mil reais de de seguro saúde você conseguiu ele achar uma solução que ele vai pagar três mil você já reduziu para caramba você vai ganhar ganhar seis mil reais então assim é usar a inteligência usar a situação você está ajudando seu cliente mas você também tá se ajudando você tá fazendo caixa tá gerindo seu negócio só que muitas das pessoas acabam deixando isso de lado acaba não agindo né só vai reagindo é eu acho que é muito do que eu falei também naquela live que eu tenho colocado também no meu insta que é muito da nossa atitude né de ter uma atitude positiva cada vez que a gente fica vendo notícia né e aumenta o número de mortos na itália aqui no brasil também etc é muito fácil a gente deixar contaminar pelas notícias negativas então o que a gente pode fazer é falar bom peraí notícia negativa aqui deixa eu fazer uma coisa positiva deixa eu pegar aquele cliente lá quem eu não falo há um tempão e renovou deixa eu olhar para minha carteira de clientes com quem que eu posso falar ligar para meia dúzia de clientes você se colocou se propuser a ligar para 10 por cento da sua carteira de clientes todos os dias em duas semanas você falou com todo mundo né em duas semanas 10 dias úteis você falou com todos os seus clientes pelo menos deixou uma ligação deixou uma mensagem de whatsapp deixou uma mensagem olha eu tô aqui para você eu tô aqui para te ajudar então isso é muito muito legal aproveita muito da nossa cabeça também né porque assim que o que acaba acontecendo é o seguinte as pessoas ficam contagiadas por essas notícias ruins por exemplo eu assisti uma live né que tá acontecendo diariamente aí e em uma dessas lives a pessoa falou assim olha vai chegar em dezembro com 40 milhões de desempregados aí as pessoas ah meu Deus eu vou voltar dentro dessa estatística vou morrer beleza 40 milhões de desempregados numa população de 200 milhões estamos falando de 20 por cento então você tem que entender que você pode ter 20 por cento de problema mas vai buscar os 80 por cento de solução cara não fica centrado nos 20 por cento do problema vai para cima dos 80 por cento né e aí às vezes a pessoa fica ai mas eu vou já entro em pânico e calma é para isso que a gente está aqui para abrir seus olhos para que você entenda que você não está cozinho para você entender que existe situações que você consegue se virar nessa crise e fazer caixa e fazer fazer o seu negócio girar perfeitamente boa tem uma pergunta aqui do do eduardo aproveitando que a gente estava falando aqui de corretor de seguros pergunta se o marketing digital para corretor de seguros para compra de lead vale a pena como é que a sua experiência com os clientes cara é assim é sim e não sim não né sim é o seguinte que nós temos vários casos de corretores que fazem isso e aí eu vou dar até uma uma dica aqui é que você tem empresas aí que você consegue ajuda por exemplo é tem curso aí se você seguir um perfil lá chamada assim corretor de seguros ponto digital é um perfil do é de instagram corretor de seguros ponto digital você tem lá curso para você aprender a fazer o seu marketing de uma forma correta saber fazer landing page saber distribuir isso agora comprar lead não necessariamente vai resolver o seu problema porque o que a gente tem visto no mercado de seguros que as empresas que vendem lead ela vende para mim é você vende para você ficar com o mesmo lead então só tá gerando concorrência entre nós agora quando você vai para uma linha de de você ir para parceiros por exemplo como corretor de seguros ponto digital quando você vai seguir lá uma Cláudia Simplício que também é referência nesse processo de marketing digital para corretores eles vão ensinar você a transformar a você fazer o seu marketing não terceirizar para o outro que aí que é o problema né você achar que você vai comprar ali depois coisa assim a gente colocava um caminhão colocava um juntava pegava dinheiro da família inteira ia para o Google colocava tudo lá de agosto e resolvido o problema não é verdade e não necessariamente é assim que funciona mas você gerar conteúdo você saber fazer um processo sim de marketing digital com certeza vai trazer resultados para você eu tenho corretor de seguros que faz isso muito em saúde tem um excelente resultado tá você não imagina quando muito bom cara a gente tem mais uns comentários aqui do Guilherme que é planejador nosso na GFA e nossos coordenadores dizendo também que fazer promoções para tirar caixa mesmo reduzindo a margem pode ser uma boa ideia nesse momento né então é caixa é rei então assim você vai reduzir a sua margem mas consegue fazer uma promoção aumentar sua venda de alguma coisa também pode ser uma boa saída né tem visto o pessoal fazer isso com certeza você pensasse pessoal que agora tá com seu momento de loja fechada ali pensa as pessoas que têm de repente produtos ali com validade não é talvez uma boa estratégia ele queimar esse produto ali um pouco a sua margem desolva desolvado ele perder esse produto e não poder vender lá na frente olha se é um produto que você tem é se você tem não não trabalha com validade tudo bem de repente você pode segurar mas com certeza isso é uma boa coisa de fazer caixa é rei queima vende bota para dentro esse dinheiro na sua empresa muito bom Anderson colocou aqui Anderson é sócio irmão do Everton lá na meu brote meu brote é e fez um comentário excelente aqui que serve para o pessoal de turismo serve para para muitos outros negócios também olha só seu modelo de negócio teve sucesso você pode abrir um canal de mentoria né então ajude aquilo que eu falei né usa sua criatividade se você é bom em alguma coisa outras pessoas vão querer aprender com você se você é referência no turismo se é referência em contabilidade no que quer que seja então você pode oferecer essa mentoria fazer curso alguma coisa assim cobra baratinho no começo tem uma retenção depois vai criando uma uma nova clientela eventualmente pode até ser um canal paralelo de receita que você vai ter no seu negócio no futuro que é isso que eu comentei lá daquele cliente ele está fazendo isso ele está partindo para infoprodutos ensinar onde que é mais a expertise dele é em prospectar fornecedor também que ele também trabalha a importação mas também tem outro caso lá no escritório por exemplo dentista também não é uma atividade está passando um bocado aí nesse momento sem nós temos lá uma cliente que ela é dentista e que ela tem lá conteúdo digital para ensinar pessoas que são formando dentistas estão começando e não não sequer sabe por onde começar a montar a sua clínica então ela falou pô eu tive uma baita dificuldade para conseguir fazer isso que eu fiz na raça porque você tem grana você contrata uma empresa e cara vai lá te entrega aquilo tudo lindo maravilhoso aí quem não tem grana então ela foi lá e falou tá bom eu vou falar pra esse público ela tem lá um canal muito top com conteúdo bem legal ensinando ensinando as pessoas a serem odontologistas na prática construir seus negócios do zero entendeu então é isso que talvez o pessoal de turismo tenha que pensar remodelar nesse momento não tô podendo fazer nada vou criar ali infoprodutos para que a gente possa desenvolver outras pessoas que têm vontade de entrar nesse mercado tem que pensar nos 80 por cento lá dos 20 milhões que vão sair no mercado não nos 20 vão perder perfeito bom pessoal a gente vai entrando aqui nos últimos 10 minutos da nossa live eu tô colocando aqui na tela e-mail do Everton quem quiser entrar em contato com ele depois para tirar dúvidas para entender os serviços da road ver se serve para você né eles têm eu sei que eles têm né alguns pacotes diferenciados aqui dependendo do tamanho da sua empresa da sua complexidade são empreendedores nesse ramo de contabilidade aqui que realmente pensam no cliente tentam trazer a melhor solução para você então vale a pena depois entrar em contato com Everton lá e tirar essas suas dúvidas eu queria pegar duas perguntas aqui que tinham ficado um pouco para trás voltando talvez para parte um pouco mais técnica a gente falou de simples e imposto e tudo a primeira delas aqui daí você escolhe aí a ordem que você quer falar mas vamos lá primeiro aqui do Mauro Vessoso de novo para quem não está no simples nacional se tem alguma sinalização do governo federal municipal para esses casos é a primeira pergunta e a segunda aqui do Eduardo que pergunta de crédito para quem está no simples né se já tá aberto se seria pelo BNDES que que você pode dividir de informação sobre isso por favor sim é primeiro para quem não não está no simples nacional nesse momento não existe nenhum plano de contingenciamento de impostos não foi nada divulgado então para quem está no lucro presumido e lucro real infelizmente o segmento da sua dos seus impostos seguem normais eu acredito aí uma opinião minha eu acredito que no segundo um futuro não muito distante é digo 2021 provavelmente será aberto esses programas de refinanciamento de impostos por exemplo refis para quem nesse turbilhão todo não conseguiu se acertar eu acredito isso apesar de saber que o governo que nós temos nesse momento ele não é muito a favor de fazer refinanciamento de impostos eles não são favor de refis e tudo mais eles já deixaram claro disso eles sempre foram claros porém é uma situação emergencial não tem precedentes nunca aconteceu isso no mundo então eu tenho extrema confiança de que será necessário que eles vão tomar essa medida para que 2021 eles possam ajustar o caixa deles também então gastando dinheiro para tentar mexer a economia né de um jeito de outro e com relação à pergunta do Eduardo está expresso em algumas medidas também facilidades de de crédito sim mas é aquela coisa né vamos vamos na prática vamos na prática a gente já tem alguns clientes que têm tentado quando a gente fala que o BNDES vai conceder crédito para microempresa é em teoria ele não faz isso através do próprio banco BNDES não vai lá bater na porta do banco BNDES ele faz isso através de bancos parte seis certo então de repente você tem a sua conta no banco Bradesco tem a sua conta no banco Itaú que pega um recurso lá do BNDES para conceder para você minhas vantajosas nós estamos vivendo um momento em que é os bancos das agências estão fechadas pelo menos aqui em São Paulo então assim como é que você vai conseguir fazer isso se você tiver contato seu gerente boa coisa é né se você conseguir de repente tem pessoas que estão fazendo lá no escritório refinanciamento da casa porque os juros os juros de financiamento tá muito baixo né muito baixo então de repente o cara tem a casa quitada tá refinanciando a casa porque aí ele alonga essa parcela em 20 anos ele pede esse dinheiro ainda consegue colocar na empresa dá um giro nela então assim tem possibilidade sim mas na prática eu tô vendo dificuldade dos nossos clientes de acessar esse dinheiro na prática não tenho conseguido ver ninguém que não conhecia nenhum caso lá tô com várias pessoas me pedindo documentações para fazer isso nós já entregamos a prática não tenho conseguido ver um resultado positivo já de imediato ali toma o dinheiro e salva sua empresa mas existe uma medida querendo fazer isso sim e podemos acompanhar né e que que você diria para para quem está sabendo dessa possibilidade agora e falar puxa de repente alguma coisa que eu posso acessar mesmo com essas dificuldades todas que você diria que são os passos para se preparar para isso então no momento que tiver isso mais regulado ou que essa torneirinha começar de fato a fluir para daí não né daí que acelado x semanas começa a ver isso como é que como é que o empreendedor que tá ouvindo a gente aqui pode se preparar para isso primeira coisa todos os bancos todos sempre que a gente acabou de falar e para comerciante vale para você cadastro é tudo na vida então é certamente você vai precisar ter sua documentação muito bem é preparada tem muitos empreendedores que já nem sabe onde está seu contrato social nessa loucura deixou nos seus seus postos de trabalho lá então você precisa correr atrás de deixar sua documentação em dia é nós temos visto que principalmente para nas medidas das trabalhistas de novo lá faz sentido uma uma live futura é tá se abrindo o precedente para que você não seja emitido a cnd seja aceita pelos órgãos assuntos que você fique sem a sua cnd durante esse período da crise quer dizer se eu não me engano certidão negativa de débito isso então assim é o cara não pagou o fundo de garantia dele de março aí ele vai chegar lá para fazer um crédito lá no banco do brasil no bradesco que é via bnds uma das primeiras regras deles é que você tem que estar em dia com o governo então assim você precisava estar com seus impostos em dia aí você chega lá você não tá com seu pagamento do fgts pago você não tem a sua guia paga ele vai falar não mas pô como você quer pegar dinheiro aqui que você tá devendo para mim vamos dizer assim no linguajar simples então só que na medida provisória e que tá tratando das questões trabalhistas já tá lá tem um artigo bem claro dizendo que para a questão de fundo de garantia vai ser aceito 180 dias após a data da medida provisória a suspensão da cnd então quer dizer ninguém vai poder te exigir que você esteja com seu imposto pago certamente isso é uma medida que também vai ser levada para os outros tributos então mas você precisa se preparar e procurar seu gerente pj do banco que é a pessoa que vai te ajudar nesse sentido existem empresas de assessoria lá no escritório por exemplo nós temos lá uma empresa de assessoria que só faz essa preparação de documentos quem tiver interesse também de repente pega aí no meu e-mail lá manda para a gente lá Everton pô me indica essa pessoa eu indico para vocês numa boa ele vai conseguir ver para você isso é um facilitador porque é uma burocracia linha apesar de facilidades mas você sabe como que é né nada nessa vida é tão simples assim que não precisa de tá com a documentação preparadinha legal última dúvida aqui só para a gente encerrar eu acho que você já falou disso aqui um pouquinho mas alerta perguntando aqui sobre impostos se tem alguma informação sobre o INSS IPTU por enquanto cidade de São Paulo nada né por enquanto nada aí INSS também não a gente até imaginava que precisava fazer da mesma forma mas ainda não está previsto mas importante a gente acompanhar que provavelmente devem estar estudando uma medida porque precisa assim não tem condição de arcar com isso né nesse momento legal tá bom né eu vi que você perguntou aqui também sobre opção de postergar a gente falou disso aqui um pouquinho mais cedo não sei se você pegou a nossa live aqui do começo depois vale a pena entrar no canal aqui da academia GFAI já vai estar lá disponível né no YouTube a live assim que a gente acabar demora uns minutinhos aqui para processar mas daí é já vai estar lá já tem várias informações a gente já discutiu bastante sobre esse assunto tá muito bom pessoal a gente vai encerrando aqui chegando em uma hora aqui de live quero agradecer muitíssimo aqui ao Everton Anderson que é o irmão parceiraço do Everton lá na Unphold que está dando aqui uma outra última dica importante aqui para o canal Rápido Tony DS é o contato constante com o seu gerente comercial do banco da sua PJ então dentro daquelas medidas aí que o Everton comentou de deixar tudo em ordem essa é uma das coisas para deixar em ordem né que o seu gerente saiba quem você é que a sua empresa está redondinha que você está etc porque na hora que você chegar lá fala puxa quem que é você mesmo deixa eu buscar lá na então deixa tudo atualizado inclusive lá no banco excelente excelente dica aí Anderson obrigado pela contribuição aí com isso vamos finalizando aqui vou deixar de novo aqui o site da Unphold para vocês poderem também entrar em contato com o Everton com o Anderson se precisarem ou quiserem tirar mais dúvidas entender lá os serviços que eles fazem e para encerrar vou falar também das últimas só últimos lembretes aqui se tem alguma coisa de pessoa física que a gente GFAI possa te ajudar numa ligação aí de meia hora com os nossos planejadores SOS Minhas Finanças no nosso site aqui GFAI.com.br SOS Minhas Finanças você consegue agendar direto escolhe o horário que você quer etc e a gente vai indicar um planejador para falar meia horinha com você e tirar qualquer dúvidas pontuais lembrando também que todas essas lives vão ficar aqui no canal da GFAI gravadas para você ver de novo para você avisar para os seus amigos quem não pôde ver essa entrevista aqui esse bate-papo conta para eles se você ainda não assinou o canal aqui assina o canal clica lá no sininho para poder receber as notificações porque todo dia agora todo dia de semana pelo menos a gente vai ter lives então lembrando amanhã quinta-feira dia 26 às 3 da tarde nós vamos falar com o Luiz Fernando Figueiredo sobre a economia atual e os impactos no seu planejamento financeiro e na sexta-feira o meio-dia Leanderson Janser e eu vamos estar aqui de novo para falar sobre como se planejar para os diferentes cenários que se apresentam aí com essa história do corona se é um isolamento mais longo, se é mais curto, o impacto da economia etc da forma como você vai entender as suas finanças pessoais a gente vai discutir isso aí profundamente na sexta-feira também aliás já com todo o ensinamento que o Luiz Fernando vai dar para a gente amanhã então, gente, muito obrigado aqui atingimos um pico aí de 80 e tantas pessoas assistindo a gente todo o pessoal do turismo, todo o pessoal de outras de outros ramos aqui que assistiram a gente desculpe se não deu para atender a todas as perguntas fiz o possível aqui para pegar o que teve de mais interessante que pudesse atingir o maior número de pessoas possível Everton, palavras finais para a gente encerrar? Eu que agradeço a oportunidade quero dizer para essas pessoas que mandaram as perguntas aí de repente não deu tempo para a gente responder pode mandar lá no nosso e-mail a gente vai fazer o possível para responder vocês e mais dois recadinhos só ainda hoje para o pessoal que é focado em corretagem de seguros às 17 horas eu vou soltar uma aula que eu deixei já gravada como calcular o preço mínimo viável para a sua corretora porque é extremamente importante agora você saber fazer esses cálculos e eu ontem gravei um vídeo com o Anderson também que é meu irmão e sócio falando de canvas para corretores de seguros também que nós vamos disparar que serve para corretores que é para corretor de seguro mas que serve para outros modelos também como referência de como você faz o remodelamento da sua corretora nesse momento de crise é um material bem bacana então depois você passa lá no canal também nosso corretores de seguros protagonistas e aí você vai encontrar lá esse material tudo lá tá com grande prazer estar com você aí desejo tudo de bom e só mais uma coisinha cara se vocês não agendaram aí com esse atendimento do SOS que a GFAI está se propondo a fazer cara é extremamente importante porque você no olho do furacão você tende a tomar decisões completamente emocionais ou erradas e você precisa ter uma pessoa para primeiro te acalmar calma né fique calmo e te ajudar a tomar algumas decisões que é extremamente importante para a sua vida então se eu fosse você aproveitar que é de graça ainda né meia horinha na faixa pô tá de brincadeira né agenda agora mesmo muito bom gente obrigado pela audiência de todos vocês obrigado por terem acompanhado a gente aqui até o final e até amanhã obrigado Erton grande abraço obrigado obrigado tchau 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 Obrigado.